Volta ao nosso canal. Hoje eu vou te ensinar dois truques e o teu banheiro nunca mais vai feder. Nunca mais você vai gastar com produto caro pra deixar o teu banheiro perfumado. Nesse primeiro truque nós vamos precisar de um limão e vamos precisar de uma máscara. Essas máscarazinhas descartáveis, tá bom? E aí você vai cortar ela ao meio, assim como eu estou cortando, estou mostrando pra vocês e vai transformá-la em um saquinho. Você pode fazer com aqueles tecidozinhos fininhos também, tá? Mas eu prefiro a máscara porque tem aqui essa cordinha e a gente vai precisar dela pra utilizar, tá bom? Aí você vai cortar o outro lado da cordinha também, tá vendo? E vai deixar aqui porque nós vamos fazer um saquinho. O limão, você vai cortar o limão em diversas fatias e vai colocar dentro desse saquinho, tá bom? Não precisa nem ser um limão todo, basta aí dois, três pedacinhos pra você colocar nesse saquinho. Fazendo isso, você vai estar colocando aí na sua caixa acoplada. Eu vou te ensinar agora a colocar na caixa acoplada e toda vez que você der descarga, você vai ver o perfume do limão, o cheirinho cítrico no teu banheiro, tá bom? Isso aqui é muito legal, é muito bom e ainda você consegue aí deixar por algum tempo e toda vez que você der descarga, o cheirinho vai ficar aí no teu banheiro. Olha só, amarrou, levou pro banheiro, colocou dentro da caixa acoplada e é assim que você dá a descarga. Vai aí funcionar, que é uma maravilha. Amarra a pontinha da forma que eu mostrei pra vocês, tá bom? Bora pra segunda dica? Bora pra segunda dica que é com gelatina, né? Vai precisar de uma gelatina sem sabor e vai colocar também 50 ml de água, tá bom? Um sachezinho desses é o suficiente. Água fria mesmo, não precisa ser água quente não. A princípio você vai a dissolver com 50 ml de água e vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Coloca uma colher bem generosa, tá? Essa colher aqui, ela é menor do que a de sopa, foi por isso que eu adicionei duas. E vai mexer muito bem isso aqui, ó. Vai mexer bastante pra que o bicarbonato de sódio, ele aí interage, ele fique aí junto com a gelatina e torne-se um só. Depois que você fizer tudo isso aí, você vai utilizar um desinfetante que você gosta. Se você quiser colocar amaciante também pode, aquele amaciante cheirosinho, shampoo, leite de rosas, enfim. Coloca o que você quiser. Eu vou colocar uma tampinha de desinfetante, tá? Mas pode colocar o que você quiser. Uma tampinha já é o suficiente e aí você vai distribuir em forminhas, tá? Eu vou colocar nesses copinhos de café, como vocês estão vendo. E vou levar na geladeira, dentro de saquinhos, pra poder isso aqui formar pastilhinhas. Isso aqui vai formar pastilhinhas e você vai aí utilizar. Depois que já estiver, ó, congelado, você vai tirar somente, gente, o que você vai utilizar, tá bom? O restante você volta pra geladeira. É bem facinho de fazer, é bem facinho de tirar e super econômico também. E vai ficar aquele cheirinho do desinfetante ou do produto que você escolheu. Aí você vai cortar, ó. Você viu que você fez pastilhas adesivas? Porque isso aqui é pastilha adesiva. E você pode colocar, gente, tanto na caixa acoplada, como também no próprio vaso sanitário. Tá vendo? Cola com facilidade. E aí, quando acabar, você coloca, substitui por outra. Me conta qual das duas dicas que você mais gostou. Eu vou ficando por aqui. Mas eu aguardo o teu comentário pra gente poder conversar. E se tiver dúvida, pra me esclarecer as suas dúvidas. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. Olha que maravilha, gente. Como funciona? Olha que maravilha, gente.